Quando o assunto é predadores, logo vem a mente o leão e o tigre, mas nesse vídeo vou apresentar 5 grandes predadores que vivem no continente americano, sendo que um deles é o maior carnívoro terrestre do nosso planeta. Onça-pintada A onça-pintada é o maior felino das Américas e o terceiro maior do mundo, atrás apenas do leão e do tigre. Os machos possuem um comprimento de 1,4 a 1,8 metros, enquanto as fêmeas o comprimento é de 1,2 a 1,7 metros, e seu peso varia de 55 a 135 quilos. Sucuri-verde A sucuri-verde, também chamada de anaconda, é uma serpente semi-aquática, que se destaca por ser a maior espécie de serpente do mundo em volume corpóreo. Podem atingir mais de 6 metros de comprimento, embora animais com mais de 5 metros sejam raros, e pesar mais de 100 quilos. Jacaré-açu O jacaré-açu, é uma espécie de jacaré exclusiva da América do Sul, ocorrendo basicamente na Bacia Amazônica. É considerado a maior espécie de jacaré do mundo, podendo chegar até 6 metros de comprimento, e pesar meia tonelada. Urso-polar O urso-polar é um mamífero solitário que vive nas águas geladas da região do Círculo Polar Ártico. Ele é a maior espécie de ursos, e é considerado o maior carnívoro terrestre que existe. Podem ultrapassar 3 metros de comprimento e pesar mais de 700 quilos, sendo que o maior urso-polar que se tem registro pesava mais de 1.000 quilos. Lobo cinzento O lobo cinzento é um animal carnívoro pertencente à mesma família dos cães domésticos. Geralmente vivem em alcateias de 5 a 20 indivíduos que seguem uma estrutura hierárquica bem desenvolvida, tem comprimento entre 1,3 e 2 metros, e seu peso corporal varia de 35 a 40 quilos nas fêmeas, e cerca de 70 quilos nos machos adultos. E aí, deixe nos comentários qual o seu animal preferido, compartilhe o vídeo, e não esqueça de se inscrever no canal.